Oi gente, vídeo novo no ar! Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês algumas formas, algumas maneiras que você pode usar o seu coturno de formas diferentes ou das formas mais clássicas que dá pra usar um coturno. Estou aqui com o meu coturno, que é o meu item favorito do momento. Eu mostrei pra vocês, assim, que eu comprei ele aqui num vídeo de comprinhas. Eu comprei esse coturno aqui na C&A e ele é nesse modelo, assim, que imita um modelo da Dr. Martens, que é um dos coturnos, assim, mais famosos do mundo e que é uma super marca, que tem vários tipos de coturno diferentes, assim, muito tipo. E esse aqui, o meu, que eu montei os looks pra vocês, ele é um pouquinho tratorado, tá vendo? Ele tem essa sola aqui tratorada e ele é nesse tecido, assim, um pouco mais vernizado. O coturno é um item que você pode permear por diferentes moods, por diferentes moods do seu dia, por diferentes sentimentos, por diferentes estilos. Mas é exatamente o que eu acredito, que uma pessoa não tem só um estilo e a gente não tem que ficar preso a só um estilo. E eu acho que o coturno, ele é exatamente esse item que não deixa você ficar só preso no estilo. Óbvio que se você comprar um coturno, porque você tem uma vibe, assim, de ser mais, sei lá, mais uma pegada de rock e tudo mais, você pode usar mais ele nessa pegada, do all black, do rock e tudo mais. Mas se você também gosta de colocar uma saia super romântica num dia e colocar um look todo preto no outro, colocar um look todo rock no outro, tudo bem, porque o coturno, ele vai permitir que você permeie diferentes estilos. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês alguns looks exatamente assim. permeando três estilos diferentes pra você ir navegando com o seu coturno. Eu acho que isso é o mais legal da moda, é você ter itens que você pode criar diferentes coisas. E eu acho que o legal da moda também é você não atender só as expectativas. Esse coturno específico que eu tenho é um item mais pesado, é um item que você tende a associar a looks normalmente que são mais pesados. Mas tem vários tipos de coturno que você pode investir, tem vários tipos, assim, de verdade. Tem estilos que você, por exemplo, ele é mais fininho e aí ele parece mais como uma botinha normal. Tem alguns estilos que ele tem saltão. Tem coturno que não é invernizado como o meu, tem coturno que é mais de corinho. E tem coturno também que não é tão de cano longo assim, tem coturno que é menorzinho. Enfim, tem vários tipos de coturno que você pode usar. Vários tipos de coturno que você pode investir, dependendo do seu estilo de coturno, o que você pode usar também. Começando com o primeiro look que eu escolhi aqui pra vocês, é um look que eu acho que assim que você vai na loja e vê o coturno, você pensa, esse é o look possível que eu posso criar. Eu sou muito assim, eu acho que é uma dica que vale pra vocês aí pra vida, pra comprar coturno, pra não comprar coturno, pra comprar qualquer coisa que você queira dentro de uma loja. É você olhar pro item e pensar nas possíveis combinações que você pode fazer com ele. Eu faço isso com todos os meus itens. Isso foi uma dica que me ajudou muito a economizar, a comprar consciente e a não comprar itens que eu não vou usar. Tudo que eu vou comprar, eu tento pensar em três combinações, pelo menos, que eu consiga combinar. E aí eu acho que esse look é aquele look que você tá lá na loja, olha pro coturno e fala, consigo combinar ele com esse shortinho de couro e uma blusa de rock, porque realmente o coturno, ele dá essa vontade de você ir pra um ladinho um pouquinho mais roqueiro, por justamente ele ter essa pegada assim um pouquinho mais pesada. Então o primeiro look que eu selecionei aqui pra vocês é um short clochard, uma blusa de banda. E eu coloquei o coturno nos pés e uma bolsinha vermelha pra dar um detalhe. Eu até mostrei aqui pra vocês num outro vídeo de bolsas, que eu amo esse tipo de bolsa assim mais colorida, pra você conseguir dar um toquinho diferente no look. E aí eu acho que esse look ele fica bem do clássicozão, só que não tão clássico, porque o short clochard é uma tendência que ainda tá super tendência, eu acho que vai continuar muito tendência no inverno, principalmente na textura de couro. E aí você pode colocar, por exemplo, com uma meia calça embaixo, que fica super bonito. Você também podia ter colocado um short clochard jeans, ou você pode colocar um short jeans normal com uma meia calça por baixo. Você também pode colocar um short de couro normal, que não seja um short clochard, enfim. Você pode brincar e abusar, e eu acho que essa combinação assim, de uma camisa mais podrinha com coturno super combina. E aí pensando justamente nessa combinação da camisa mais podrinha com coturno, eu criei o segundo look, que é um look mais princess. Eu amo, amo combinar itens que são mais fofinhos com itens que são mais podrinhos, assim. Eu acho que faz uma super quebra de expectativa no look, que é super interessante, é muito legal quando você consegue fazer essa dissociação. porque assim, quando você tá com uma camisa mais podrinha, de repente as pessoas esperam que você esteja com uma calça jeans, com alguma coisa de couro e tudo mais. Mas quando você bota uma peça super delicada, dá uma quebrada no look, que é super interessante, fica muito interessante, e fica com uma cara de tipo, ah, estilosa, sabe? Pensou muito antes de criar esse look. E não necessariamente, você só juntou lá dois itens super legais no seu armário, e deu um look super legal. E o último, a última peça foi com uma calça que tá super também na moda. Eu acho que essa calça poderia ser chamada de clochard, me digam aí embaixo se vocês concordam com isso, mas essa calça eu mostrei aqui no vídeo de comprinhas, ela foi super barata. E ela é uma tendência aí que tá todo mundo usando, essa calça assim, de um tecido um pouquinho mais formal. Eu acho que você pode usar desde o seu trabalho, até por ocasiões pra sair. Eu, por exemplo, que trabalho num ambiente um pouco mais escolar do que dá pra usar, por exemplo, essa calça com coturno, eu posso com esse look. Mas se você trabalha num ambiente um pouco mais formal, que exija sapatos mais formais e tudo mais, você pode pegar a sua calça social do dia a dia, e usar junto com o seu coturno, que fica super, super, super lindo também. Foi um dos looks também que eu mais amei, aquelas. Montei três looks e eu amei todos os looks, por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês. Mas eu acho que é uma super dica, de você pegar um item social do seu guarda-roupa e misturar com coturno, que dá super certo. A mesma coisa com blazer, blazer com coturno, de repente com uma calça jeans, fica lindo. Então eu acho que o truque é não só você ir no clássicozão. É óbvio que tem vários looks de inspiração que eu poderia mostrar aqui pra vocês. Quando eu fui comprar o coturno, eu fiquei muito na dúvida no início se eu ia gostar de usar ele. Então eu fui começando pelo básico. E qual é o básico? É tipo, tudo preto, que eu sempre uso muito preto. Enfim, coturno eu achei que fosse combinado super. E a outra coisa seria, por exemplo, uma mom jeans, uma calça jeans com uma blusa e uma jaqueta. Também é um look super clássico que você pode fazer com o seu coturno. Mas eu quis montar aqui looks mais diferentões pra vocês. Looks que eu acho que são looks que a gente não pensa na primeira vista, na hora que a gente vai lá, pensa no look e fala, posso usar isso? De repente você não pensou que você poderia usar a sua calça social, sua saia midi, fofinha, com coturno. Por isso que eu quis compartilhar com vocês aqui. Mas é óbvio que dá pra você usar de diversas formas, de diversas formas mais básicas o coturno também. Eu acho que super vai funcionar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado das minhas dicas aqui de como usar o seu coturno. Que eu acho que é um item que não sai de moda, é super tendência sempre, principalmente nessa estação que a gente tá chegando aí, que é o inverno. E eu quero saber de vocês, como você gosta de usar o seu coturno, como você acha que ficou super bonito e qual foi o look que você mais gostou desse vídeo. Então me conta aqui embaixo nos comentários. Não esquece do seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e até lá!